Não aprendi a dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos seus Sempre vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei que o acar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser meio tão verso Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores vem e vão São aves de verão Se tens que me deixar Que seja tão feliz Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você Sem lágrimas morrer Se o adeus me machucar Viver vai passar E a porta E a porta fica aqui Não tenho nada pra dizer 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 A minha dor E apesar de tanto amor Sem lágrimas Sem lágrimas me olhar Não tenho nada pra dizer Não tenho nada pra dizer Não aprendi a dizer adeus Se tens que me deixar Se tens que me deixar Que seja tão feliz Não tenho nada pra dizer Não tenho nada pra dizer